Cá estamos voando o nosso maravilhoso Viggin e vamos ensinar como fazer combate aéreo, utilizar os armamentos aéreos. Eu tenho aqui dois mísseis, quatro mísseis guiados a calor, os mais novos nos pylos internos, os mais velhos nos pylos externos e guns, pods também aí. Então vamos lá, pra você entrar no modo de combate aéreo utilizando os mísseis IR, é só você virar a chave do Master Arms pra IR-BR, míssel IR de infra-red, infra-vermelho. Até começamos a escutar esse barulho que é o tom que o Seeker, né, que fica na ponta do míssel que busca calor, tá tentando detectar algum tipo de calor na frente dele. A gente vai observar onde o míssel tá mirando quando eu levantar o Trigger Safety, em Army. Agora você pode ver que tem duas barrinhas ali em cima. Pra escolher o tipo de míssel, é só você selecionar o comando Missile, alguma coisa, toggle tá aparecendo aí pra vocês, e eu vou trocando que míssel eu vou utilizar. Eu tenho os mísseis nas estações externas e internas, aquele que eu vou utilizar é aquele que tá piscando. Então eu vou começar com o externo. Pra aumentar o volume de tom, de lock, é nesse knob aqui, mais silencioso ou mais barulhento. Então eu vou desligar o piloto automático. Temos ali uma fileira de SU-27. Então, na hora que você coloca o seu inimigo na frente dessa barrinha, ele vai começar a mudar do tom pra um tom mais agudo. Isso significa que o míssel tá detectando calor. E quando ficar bem agudo, você pode lançar. É, eu tô com o míssel mais velhinho, então eu tenho que chegar mais perto. Quando eu colocar o míssel mais novo, você vai ver. Ele já vai detectar. Aí, ó. Nesse tom agudo, é só você disparar. O Weapons Release. E lá vai ele. Splash. Agora, como vocês podem ver, os aviões estão começando a fazer uma curva. Então, o que é interessante pra gente, é colocar esse tom do míssel. E na hora que o avião começa a fazer uma curva, o que que acontece? Ele sai do escopo de detecção de calor do míssel. Quer ver só? E daí, por exemplo, ele tá logo ali, mas o míssel vai reto, não vai detectar. Então, quando você tiver um tom, é só você apertar o comando IR Missile Uncage. Que agora ele está seguindo a fonte de calor. Mesmo que ele não esteja mais no centro do meu HUD. E o tom fica agudo o tempo todo. Daí é só disparar. O Weapons Release. Beleza. Agora vamos ver pra utilizar canhão. O Gun Pod. Aqui na chave de Master Armies, vira pra posição Akam J-Tech. Pronto. Já com o botão do Trigger Safety Armed, você vai procurar o alvo. Cadê o nosso alvo? Temos vários ali. Fazer uma curva em direção a eles ali. Fazer um corte pra vocês. Quando já chegar no inimigo. Estou me aproximando atrás do inimigo. E não tem como você dar lead no inimigo. É basicamente usar a mira e ir atirando e corrigindo de acordo com os traçantes que você vai vendo. Então, essa aqui é a nossa mira. Vou chegar perto do inimigo. E vou disparar pra tentar acertar ele de acordo com os traçantes. Fazer um corte pra tentar acertar ele de acordo com os traçantes. E aí. Está fora de combate. E por fim, vamos utilizar o radar pra gente poder detectar o inimigo. E isso vai poder fazer a gente ter uma noção de distância se o inimigo está perto ou não. Pra utilizar o radar. Master Mode. Anf. Deixa no Armed. O Trigger Safety. Você vai mudar pro modo IR. O radar ligou. Acho o inimigo mais ou menos onde ele está na sua frente. Cadê? Aqui. Está ali na frente. E na hora que você ligar o escaneamento do radar com o comando A1. Quando o inimigo passar na sua frente, você dá o comando T1 fixe. E ele detectou o alvo. O que nós temos o seguinte? Esta barra horizontal. Se o inimigo estiver muito longe... Opa, ele até saiu do escopo do radar. Deve ter ido ali pra esquerda e perdi ele na nuvem. Mas como eu estou com os comandos ainda ativados, na hora que ele passar na minha frente, o radar vai detectar. Olha lá. Detectou. Essa barra horizontal mais comprida que as barrinhas verticais extremas, significa que o alvo está muito longe. Que o meu míssil não vai alcançar. Então eu preciso me aproximar mais ainda do inimigo. Pra essa barra horizontal diminuir dentro das barras verticais. Isso significa que eu vou conseguir disparar e alcançar o inimigo. Até pra facilitar, vou dar cage em cage. Pronto. Encage. A barra horizontal está dentro das barras verticais. Eu posso disparar que vai acertar o inimigo. Pronto. O radar não é pra guiar o míssil. É só pra indicar se estão dentro de distância de disparo. É isso que eu tinha pra falar. O Vigen não é muito bom pra combate aéreo. Eu pelo menos não acho. Mas isso é o funcionamento básico dele. Então. Isso aí. Espero que tenha gostado de mais um tutorial do Vigen. Vamos lá. 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 E aí